Calma, calma. Calma aí, Yuri. Ei, você vai machucar ele, rapaz. Faz isso não, rapaz. Não faz isso não, rapaz. Tá doido, não precisa disso não, rapaz. Ei, não precisa disso não, rapaz. Ei, não precisa disso não, rapaz. Não precisa disso não, rapaz. Ei, ei, ei. A mulher grave daí, rapaz. Ô, rapaz, a mulher grávida aí, ó. Ô, mulher grávida, rapaz. Não deixa não, nego. Ô, rapaz. Ô, mulher grávida, rapaz. Ô, seu policial tá ficando doido, policial. Calma, calma, calma. Calma, calma. Ô, mulher grávida, rapaz. Não faz isso não, rapaz. Calma aí. Não pode fazer isso não, rapaz. A mulher tá grávida, calma, senhor. Poxa, olha só. Vem pra cá, hein, Thierry. Calma. Calma aí, Thierry. Calma, calma. A mulher tá grávida, não pode fazer isso não, rapaz. O senhor tá sem extinção nenhuma, hein. O senhor nunca tá doido. Pede apoio, pede apoio. Pede apoio, né? Agora pede apoio, é. O senhor tá agredindo os outros. Pede apoio mesmo. Pede apoio mesmo. Seu ponte de sapada, cara. Solta o cara. Pode soltar, policial. Pode soltar, ele não vai fugir não. Solta o cara, rapaz. Solta o cara, rapaz. O senhor tá fazendo o que você? Babão, babão, calma. Ele vai ficar bom. Não, ele vai ficar bom. Me solta. Tem ninguém que te segura não, cara. Ô, vida, para, por favor. A mulher é grávida, calma, a mulher é grávida. Calma, calma, calma. Pode ficar calmo, pode ficar calmo. Calma, gente. Vocês vão perder filho, rapaz, calma. Que doiderada. Calma aí, rapaz, calma. Você tá nervoso, o senhor tá nervoso. Calma. 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 Calma.